Olá, minhas divas e meus divos também, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luani Cristina, mais conhecida como Diva do Black. Fica à vontade, pode chegar, que o canal é todo nosso. Bom, minhas divas, hoje eu vim trazer uma finalização um pouco diferente, como vocês já viram aí no título, que é o quê? Finalização com ventilador. Mas que raio é esse, Luani? Calma, eu vou explicar. Bom, minhas divas, eu costumo secar o meu cabelo com secador quase sempre. E sabemos que o vapor quente do secador não é saudável para o nosso cabelo. Ele acaba deixando o nosso cabelo muito mais ressecado do que já é, né? E aí, usando o secador constantemente, ajuda a ficar o quê? Ajuda a ficar mais danificado, minha diva. Então, por isso que hoje eu resolvi optar pelo ventilador, que é um ventinho maravilhoso, geladinho, fresquinho e vai acelerar a secagem do seu cabelo. Agora, minhas divas, vem comigo conferir como que eu fiz todo esse processo. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí Então, minhas divas, esse é o resultado do cabelo. Olha como ele tá maravilhoso. Eu curti bastante, gostei bastante. Se você fizer aí na sua casa, não esqueça de usar a nossa hashtag, que é a hashtag divas da Lu, tá bom? Então usa aí que eu quero ver, que eu quero curtir o sofotinho também. E eu vou ficando por aqui. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. E se você é nova, não esqueça de se inscrever também. Mil beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.